Item de número 5, processo 48.500.0039.41.2015, dígito 85. Trata-se de recurso administrativo interposto pela Eletro-Sul Centrais Elétricas em face do auto de infração número 4 de 2013, lavrado pela Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos do Mato Grosso do Sul, AGPAM, que aplicou penalidade de multa em decorrência de fiscalização do cronograma de implantação de obras. Relator, diretor André Pepitone da Nóbrega. Em 20 de março, a Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Mato Grosso, AGPAM, fiscalizou a Eletro-Sul para verificar o cumprimento ao cronograma de implantação da usina de São Domingos, com potência instalada mínima de 48 megawatts, que está localizada em trecho do Rio Verde, nos municípios de Ribas, do Rio Pardo e Água Clara, todos nos estados do Mato Grosso do Sul. E após notificação da concessionária, a AGPAM decidiu então emitir o alto de infração número 4, em 1º de julho de 2013, mediante qual aplicou a Eletro-Sul multa de R$ 396.140. A penalidade foi aplicada pela constatação do descumprimento ao cronograma de implantação da usina de São Domingos, após sua participação exitosa no leilão número 1-2007, foi o leilão A-5 daquele ano, do ano 2007. E da exposição dos motivos do alto de infração, transcreve-se o seguinte trecho, é não conformidade N2, cronograma estabelecido quanto a participação da usina no leilão A-5, que previu a entrada em operação comercial da última unidade geradora da usina de São Domingos, em 30 de novembro de 2011, com obrigação de entrega somente a partir de janeiro de 2012. E a Eletro-Sul descumpriu a obrigação estabelecida quanto a participação da usina no leilão, que previu a entrada em operação, então, em 30 de novembro de 2011, com obrigação de entrega de energia a partir de janeiro de 2012. A infração foi tipificada no artigo 6º, inciso 12, da 63, percentual máximo de 1%, e o que originou uma multa de R$ 396 mil. Inconformada, a Eletro-Sul recorreu do alto de infração, que foi mantido pela gerência da AGPAN em juízo de reconsideração. Já o conselho diretor da AGPAN reviu a dosimetria utilizada para aplicação da penalidade, por considerar tanto nos quesitos abrangência e gravidade da infração, quanto nos danos resultantes para o serviço ou para os usuários, que a usina de São Domingos possui relevância moderada para o sistema interligado nacional, ou mesmo ao mercado da região centro-oeste. E, assim, a multa foi reduzida para R$ 226 mil. E, resignada ainda, a Eletro-Sul interpôs recurso da decisão do conselho diretor da AGPAN. E, após concluir que os argumentos apresentados não eram suficientes para alterar sua decisão, a AGPAN remeteu os autos do processo para apreciação por esta agência. E, em 31 de agosto de 2015, o processo foi distribuído, então, por sorteio a esta relatoria. E a SFG, incitada a se manifestar, sim, fez nos autos, por meio do Memorando 341, de 12 de novembro de 2015, ao relatório. Procuradoria. Trata-se de autos de infração lavrado por agência estadual conveniada, após ter sido comprovado o descumprimento do cronograma de implantação da usina hidrelétrica São Domingos. O processo administrativo sancionador observou os princípios do contraditório e ampla defesa, bem como a não conformidade foi devidamente comprovada, com a correta tipificação no artigo 6º, inciso 12, da resolução 63. Assim, considerando a regularidade do processo, a Procuradoria opina pela manutenção do autos de infração. O recurso é tempestivo e, quanto ao mérito, a gente observa que a implantação e exploração em regime de produção independente de energia elétrica da concessão da usina de São Domingos, objeto do contrato de concessão nº 92, foram transferidos para a Eletro-Sul por meio da resolução autorizativa 995, de 2007. A resolução não alterou o cronograma de implantação do empreendimento, razão pela qual permaneceu válido e exigível aquele previsto no contrato de concessão, que a gente reproduz aqui no quadro 1. E, após a participação, então, exitosa no leilão a menos 5, 2007, a Eletro-Sul formalizou o contrato de comercialização de energia, com início de suprimento a partir de 1º de janeiro de 2012. Nota-se que o CCAR não alterou o cronograma de implantação fixado no contrato de concessão, tanto que, conquanto a Eletro-Sul pudesse propor novo cronograma para análise pela ANEL, o CCAR, no anexo 1, referiu-se expressamente às datas previstas no contrato de concessão para entrada em operação comercial das unidades geradoras da usina de São Domingos. E a figura 1 apresenta o anexo 1 do CCAR, onde está lá as datas. Bem, por considerar que a operação comercial da usina geradora somente foi liberada em março de 2013, pelo despacho 1860 da usina 1 e da unidade geradora 1 e da unidade geradora 2, a partir de 27 de julho de 2013, pelo despacho 2692, ambos da SFG. A fiscalização da ANEL, então, em 20 de março de 2013, identificou que a concessionária se encontrava pouco mais de 7 anos e 4 meses atrasada em relação ao programa de implantação da usina e pouco mais de um ano e dois meses em relação ao início do suprimento de energia elétrica estipulado no CCAR. E no recurso administrativo, a Eletro-Sul solicitou anular o autoinfração, argumentando que, no processo administrativo punitivo, foi advertida pelo autoinfração nº 2, pelo mesmo fato gerador da infração apontada no autoinfração nº 4, de 2003, razão pela qual haveria bis em idem. Alegou ainda que, entre sem sentido, a emissão do autoinfração seria tecnicamente impossível recuperar o prazo de implantação do empreendimento, especialmente devido à perda da janela hidrológica. Argumentou que, dos 14 meses de atraso apontados no autoinfração, 8 decorriam de causas excludentes de responsabilidade, pois motivados por chuvas intensas, incêndios nos alojamentos, descobertas de sítios arqueológicos e embargo de obras pelo Imaçu. Requere, então, a revisão da base de cálculo da dosimetria utilizada para verificar, para fixar a multa. Quanto ao argumento do bis em índem, deve-se observar que, consoante anotado pela Agência Estadual e também pela fiscalização do ANEL, no Memorando 341, de 2015, a própria lógica da fiscalização de obrigações de natureza continuada, tal como a observância dos cronogramas de implantação do empreendimento, impõe a realização de múltiplas inspeções durante a construção do empreendimento. E, no caso da usina de São Domingos, evidenciou-se não a dupla penalização pelo mesmo fato gerador, mas sim a reincidência da concessionária do descumprimento do cronograma de implantação do empreendimento. Observa-se que, conforme exposto na decisão do Conselho Diretor da AGPAM, o agravamento de 50% do valor da multa previsto no artigo 16 da meia-3 somente foi aplicado pela Agência Estadual porque o auto de infração número 2 não havia ainda transitado em julgado. Quanto às causas excludentes da responsabilidade pelo atraso das obras da usina de São Domingos, registra-se que tais argumentos foram analisados e indeferidos por esse colegiado ao examinar os autos do processo citado, o pedido de alteração do cronograma de implantação da usina apresentado pela Eletro-Sul nas cartas de 2011 e 2012. E a decisão foi materializada no despacho 1160 de 2013, já transitado em julgado na esfera administrativa. E do voto, condutor do despacho 1160, preferido pelo diretor Julião, nos autos do processo citado, transcreve-se os trechos onde a gente enfrenta o mérito desses atrasos. Então, nota-se que os demais eventos apresentados pela recorrente como causa excludente da responsabilidade, que foi chuva excessiva em março de 2011, incêndio no canteiro também em março de 2011, alegada perda da janela hidrológica, embarga ambiental do Emaçu, insere-se no risco ordinário do negócio assumido pelo empreendedor e alguns de seus, inclusive, encontros excluídos pela subcláusula quarta, cláusula quinta do contrato de concessão 92. Acresce-se que os eventos não são capazes de justificar o atraso de aproximadamente sete anos e quatro meses em relação ao cronograma original de aplatação da usina. Deve, portanto, manter a não conformidade. Agora, relativamente à base de cláusula para aplicação da penalidade, deve-se dar razão à recorrente, como recomendado pela SFG no memorando 341, é mais aderente à realidade utilizar na estimativa do próprio preço de venda de energia de R$ 126,57 por megawatt-hora praticado pela usina de São Domingos ou comercializar energia no leilão 1 de 2007. Dessa maneira, a base de cálculo da multa deve ser apurada. Perito de 12 meses anteriores ao da emissão do alto de infração, então é junho de 12 a maio de 13, preço histórico de outubro de 7,126, preço atualizado pelo IPCA entre junho e outubro de 12,158, preço atualizado do IPCA entre novembro de 12 a maio de 13,168, e logo o valor da energia produzida entre junho de 12 e outubro de 12, o valor da energia produzida entre novembro de 12 e maio de 13, e valor da energia produzida nos 12 meses anteriores à emissão do alto de infração, que dá R$ 50 milhões, segundo essa conta. Então, destaca-se que o Conselho Diretor da AGPAN reduziu a dosimetria originalmente aplicada ao alto de infração de 0,7 para 0,4, por considerar o posto da usina de São Domingos, tanto na avaliação dos quesitos da abrangência e gravidade da infração, quanto no exame dos danos resultantes para o serviço para os usuários. A recorrente alegou que não houve danos ou prejuízos ao usuário, pois providenciou a recomposição de lastro adquirido e registrado na CCE, contratos bilaterais que garantiram a entrega da energia contratada. Deve-se, entretanto, considerar que a recomposição de lastro é medida de natureza comercial, e não se confunde com a obrigação regulatória de observar os cronogramas de implantação dos empreendimentos. A propósito da dosimetria adotada na fixação da multa verifica-se que o valor corresponde a 0,4 faturamento anual da recorrente, percentual bem aquém do 1% previsto na resolução 63. Julga, pois, que a dosimetria utilizada se encontra compatível com o período de atraso identificado pela fiscalização, razão pela qual se entende que os critérios utilizados pela AGPAN foram isonômicos, proporcionais e razoáveis. Deve-se, portanto, após a correção da base de cálculo, que é o valor estimado de energia produziva, e a manutenção da dosimetria da AGPAN, reduzir a multa para R$ 200.417. Então, com apoio nessa fundamentação no que consta o processo 48.500.0039.41.2015.85, voto por conhecer o recurso administrativo interposto pela Eletro-Sul e no mérito dá-lhe parcial o provimento para reduzir a multa imposta pelo oito de infração nº 4.2013, por infração decorrente do descumprimento ao cronograma de plantação da usina São Domingos para R$ 200.417,15, a serem recolhidos conforme legislação. É o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclama, então, que decidiu por conhecer do recurso administrativo interposto pela Eletro-Sul e no mérito dá-lhe parcial o provimento para reduzir a multa imposta pelo auto de infração 4.2013, na GEPAM, por infração decorrente do descumprimento do cronograma de implantação da UHS São Domingos. Redução essa para o valor de R$ 200.417,15. Próximo. Próximo.